Queridos amigos e irmãos, celebramos o quinto domingo da quaresma. São João, no evangelho deste domingo, narra um episódio que aconteceu na última fase da vida pública de Cristo, já na iminência da Páscoa judaica, que será a sua Páscoa de morte e ressurreição. Quando estava em Jerusalém, alguns gregos, prosélitos do judaísmo, curiosos e atraídos por quanto ele ia realizando, aproximaram-se de Filipe, um dos doze, que tinha o nome grego e vinha da Galileia, dizendo, Senhor, queremos ver Jesus. Filipe, por sua vez, chamou André, um dos primeiros apóstolos, muito próximo do Senhor, e também ele, com o nome grego, e ambos foram dizê-lo a Jesus. Queremos ver Jesus. Um grito de sempre, um grito de gregos, de hebreus, de cristãos, o grito do homem tantas vezes repetido na oração no amanhecer do dia, A minha alma tem sede do Deus vivo, quando verei a sua face. É desta palavra que nasceu também o Cântico dos Cânticos. Mostra-me a tua face. A tua voz faz-me ouvir. O teu rosto formoso, a tua voz suave. Queremos ver o Senhor. Palavras fortes, firmes, seguras. Nós, em vez, dizemos, gostaria ver, ou se conseguisse ver. Palavras cheias de desejos condicionados por este Deus amado, mas com muita cautela. Enquanto que a língua dos salmos é muito mais decidida, cheia de paixão. Quero ver. Também nós repetimos a oração, queremos conhecê-lo ainda mais. Quero vê-lo de novo. Quero descobri-lo mais uma vez. No pedido destes anônimos gregos, podemos ver a sede que existe no coração de cada homem de ver e de conhecer Cristo. E a resposta de Jesus orienta-nos para o mistério da Páscoa, manifestação gloriosa da sua missão salvífica. Jesus responde com a cruz. Mas a cruz sem coração é mais um sofrimento no horizonte da história. Cruz e coração. A quem te pede de ver o Senhor não podes que indicar uma cruz e um coração. O cruz e fixo tem um golpe de lança, tem um coração partido. Não tem cruz e fixo sem coração partido, aberto. E Jesus responde a Filipe e a André. Chegou a hora em que será glorificado o Filho do Homem. Sim, está para chegar a hora da glorificação do Filho do Homem. Mas isto obrigará a passagem dolorosa através da paixão e da morte na cruz. De fato, só assim se realizará o plano divino da salvação que é para todos, judeus e pagãos. Com efeito, todos são convidados a fazer parte do único povo da aliança nova e definitiva. Nesta luz, compreendemos também a solene proclamação com que termina o trecho do Evangelho. E quando eu for elevado da terra, atrairei todos a mim. Como também o comentário do evangelista. Assim falava para indicar de que morte deveria morrer. A cruz. A altura do amor é a altura de Jesus. E a esta altura, ele atrai a todos. Muito oportunamente, a liturgia nos faz meditar este texto do Evangelho de João. Querendo preparar-nos para reviver o mistério da sua crucificação, morte e ressurreição. Não como espectadores estranhos, mas como protagonistas, juntamente com ele, envolvidos no seu mistério de cruz e de ressurreição. De fato, onde está Cristo, devem encontrar-se também os seus discípulos. Que são chamados a segui-lo, a ser solidários com ele no momento do combate, para serem compartícipes da sua vitória. Em que consiste a nossa associação à sua missão? Explica-o o próprio Senhor. Falando da sua próxima morte gloriosa, ele usa uma imagem simples e ao mesmo tempo sugestiva. Se o grão de trigo que cai na terra não morrer, permanecerá ele só. Mas se morrer, produzirá muito fruto. Segundo, compara-se a si mesmo com um grão de trigo que se desfaz para produzir muito fruto para todos. Segundo uma eficaz expressão de Santo Atanasio, e só mediante a morte, a cruz, Cristo produz muito fruto por todos os séculos. De fato, não era suficiente que o Filho de Deus estivesse encarnado. Para levar a cumprimento o plano divino da salvação universal, era preciso que ele morresse e fosse sepultado. Só assim, toda a realidade humana teria sido aceita. E, mediante a sua morte e a ressurreição, ter-se-ia manifestado o triunfo da vida, o triunfo do amor. Ter-se-ia demonstrado que o amor é mais forte do que a morte. Contudo, o homem Jesus, que era um verdadeiro homem, com os nossos mesmos sentimentos, sentia o peso da prova e a tristeza amarga pelo trágico fim que o aguardava. Precisamente sendo homem Deus, experimentava ainda mais o terror face ao abismo do pecado humano e de quanto há de impuro na humanidade que ele devia levar consigo e consumir no fogo do seu amor. Ele tinha que levar consigo tudo isto e transformá-lo no seu amor. Minha alma, confessa a ele, está agora conturbada, abatida. Que direi, Pai, salva-me desta hora? Sobressai a tentação de perguntar, salva-me, não permitas a cruz, concede-me a vida. Vemos, nesta sua invocação angustiada, uma antecipação da oração atormentada do Getsemane, quando, experimentando o drama da solidão e do medo, implorará ao Pai para que afaste dele o cálice da paixão. Mas, do mesmo modo, não falta a sua adesão filial ao desígnio divino, porque é precisamente por isso sabe que chegou a sua hora e reza com confiança. Pai, glorifica o teu nome. Com isso, ele quis dizer, aceito a cruz, na qual se glorifica o nome de Deus, isto é, a grandeza do seu amor. Também aqui, Jesus antecipa as palavras do monte das oliveiras, não se faça a minha vontade, mas a tua. Ele transforma a sua vontade humana e identifica com a de Deus. Este é o grande acontecimento do monte das oliveiras, o percurso que deveria realizar-se fundamentalmente em cada uma das nossas orações. Transformar. Deixar que a graça transforme a nossa vontade egoísta e abra para se conformar com a vontade divina. E voltemos àquela frase de Jesus, quando serei levantado da terra, atrairei todos a mim. No centro da fé está esta atração, esta força que leva para o alto. Eu sou cristão por atração. No centro da fé está a imagem da cruz, uma imagem que trazemos dentro de nós, nos olhos, no coração, para a qual devemos nos dirigir todo o tempo, porque Deus se faz visível aí, porque Deus se mostra na dor. Deus é amor. Por isso está na cruz e Ele me atrai. Assim, mostrando-me que Ele deu Sua vida por mim e por todos. Eu sou cristão, porque Deus me amou primeiro e eu sou cristão por atração. Queridos irmãos e irmãs, este é o caminho exigente da cruz que Jesus indica a todos os seus discípulos. Várias vezes Jesus disse, se alguém quiser servir-me, siga-me. Não há alternativa para o cristão que quiser realizar a própria vocação. é a lei da cruz descrita com a imagem do grão de trigo que morre para germinar a vida nova. É a lógica da cruz recordada também no Evangelho deste domingo. Quem se apega, ama a sua vida, perde-a. Mas quem não faz conta de sua vida neste mundo, há de guardá-la para a vida eterna. A expressão não faz conta de sua vida, ressalta bem a totalidade radical que deve distinguir quem segue Cristo e se põe por amor a Ele ao serviço dos irmãos. Perde a vida e assim a encontra. Não existe outro caminho para experimentar a alegria e a verdadeira fecundidade do amor. O caminho do dar-se, do doar-se, do perder-se para se encontrar. Oh Jesus, Tu nos mostras o caminho do amor radical, do dom da vida, da entrega total a Deus e aos irmãos. Um caminho que pode parecer às vezes um caminho de fracasso sem êxito, mas Tu nos garantis que a vida plena e definitiva nasce do dom de si mesmo, do serviço simples e humilde prestado aos irmãos, sobretudo aos pequenos e aos pobres. Ensina-nos a nos esquecer de nós mesmos, para irmos ao encontro das necessidades dos outros, a nos solidarizarmos com os irmãos que sofrem e a termos a coragem para enfrentar tudo aquilo que gera sofrimento e morte. Oh Jesus, estamos dispostos a seguir a Tua proposta. Que Deus abençoe a todos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém.